Algumas pessoas vêm à igreja só pela parte emocional. Algumas pessoas vêm à igreja só para cantar. Algumas pessoas vêm à igreja só para desfrutar de bons cânticos. Isso está bem. Algumas pessoas vêm à igreja só para esconder sua mesquinharia, conseguir um nome um pouco melhor na vizinhança. Algumas vêm à igreja sinceramente, mas jamais recebem um toque de Deus. Mas quando Deus chama um homem, ninguém pode vir a mim, se meu pai o não trouxer primeiro. E a todo o que vem, eu lhe darei a vida eterna, o ressuscitarei no último dia. Oh, espero que você veja isso, irmão. É a obra do Espírito Santo revelando-se ao indivíduo, não baseado em alguma emoção, não em algo que você deve fazer ou não deve fazer, ou isto, aquilo, ou aquilo outro. Todas essas coisas estão bem, os movimentos e trabalhos, e gritar, e dançar, e falar em línguas, todas essas coisas estão bem. Mas a primeira coisa tem que ser uma revelação espiritual que Deus deu ao indivíduo que Jesus Cristo é o Filho de Deus chamando. Isso mesmo, sem isso, irmão, você só está imitando, só fingindo.